Oi, meu nome é Giovanni Miranda e você está no canal Boxe Sujo. Eu quero falar pra vocês uma pergunta que um aluno me fez um dia. Pô, professor, Boxe Sujo ele só usa as mãos? Não, Boxe Sujo não tem regra nenhuma, eu posso usar o que eu quiser pra poder me libertar ou parar num agressor que queira me machucar ou a minha família. A ideia hoje é mostrar pra vocês que também no Boxe Sujo a gente usa alguns chutes derivados da capoeira, do maitai, do kickbox, do full contact, do MMA. O que é certo é que ele precisa ser contundente. Então a gente trabalha algumas coisas, observações e bate no lugar que a gente treina mais, o joelho. Então você está aqui pedindo, olha a distância. Não, não quero briga, se afasta! Se afasta, já mandei você se afastar! Mesmo assim o agressor acredita que ele pode machucar você. Entra dentro do seu raio de ação, passa do escuro, divisão. Ele vai ter as mãos simples, bata direto no joelho. Dessa forma, suba o joelho pra cima e jogue no joelho dele. Ele vai ter uma contundência muito grande e a gente faz coisas que ele nunca faria. Sai de dentro do esporte, sai de dentro das regras. Antiente? É jogo sujo? Não. Se é pra salvar a minha família, vale tudo. Perguntou ao posicionador? Joelho! Então, esse é mais um vídeo meu do Boxe Sujo. Eu espero que vocês acompanhem. Dá um like, compartilha. Chama as amigas e os amigos pra conhecer o Boxe Sujo. Essa modalidade vai mudar o conceito de muita gente aí sobre defesa pessoal. Boxe Sujo! Tchau! Tchau!